e aqui estou mais um dia o romário é show o fom da vida show e arrasta para cima e vem comigo aí ó eu já tá só mandando não quer nem carregar o caminhão e aí esse romário aí e hoje ele não quer nem carregar só mandar a carregar madeirinha lá por ronda vila e cotia show e não sei se eu que vou ir sei lá vamos ver amanhã o que que vai ocorrer não queria subir né mas ficar tratando de caminhão é ruim não é bom e não tem muito que fazer olha o pacote mais largo e não vai caber um pouquinho lá na frente só e aí e aí e aí por área que isso não fecha e aí e aí a gente vai usar o pauzinho para empurrar então tá bom eu vou dar lá E emocionante E eu acho que já fecha Aí, fechou Fechou o do Miao Os papais mais largam Aí, deu boa Aí, ó Não sabia se eu ia viajar no carro lá no VM Tá, tá Tá dito aí, ó Deixa eu pegar uma Uma agulha de burro que eu peguei Isso A chave ia daí dar uma boa Ai Comprei uma chavezinha pra regular o freio Porque não tinha Ai Olha o ninho da frente Também carregou o dianteiro Diego carregou o dianteiro Dá uma reguladinha no freio Pra se botar, né Fazer duas entreguinhas Uma em Vargas e a Paulista Ai E outra em Jundiaí Só deixa as catraquinhas aqui É tudo 14 Barbadinha Ele tava Abaixo, freio Ai, ai, ai Meu Deus Por que que eu não nasci Rico em vez de bonito, né Você tá doido Saindo uma preguiça pra viajar Hoje que ai Não tava muito afim de viajar Sexta-feira tem um aniversário pra ir É o VM Ó Mestre virada Ó Ó Ó Ó Ó É Não entrei nisso Ó Ficou bom o ar, né Não, não é preciso Parece que tá virado mesmo Tem um aniversário pra ir Eu e a Emro Eu e a Emro Março também Da raiz E aí já é terça Meia, quarta Eu vou fazer tudo pra não Pra não carregar Amanhã Tirei sexta-feira Eu tô em casa, né Que boa Não sei, meu duro, né Ai, vai E aí, dá boa Tá tudo calculado Já Tá sexta-feira Tá em casa Pra aniversário E aí Eu dei uma paradinha Aqui no Lambarei Pra tomar um cafezinho Aí, ó Encontrei o Lili E eu Me esqueci o nome Do outro, cara Eu sou muito esquecido, velho Falou o nome dele E eu já me esqueci Ô, meu Deus Que falta de memória É essa, moça Acho que é o nome De um passarinho Se não me engano Alguma coisa assim Ó, o Lili Batatelha Ontamateira Beleza Vamos dar, né Agora Subir a serra E parar de dormir Pra esperar amanhecer Pra pegar o chapa E vazar Au Au Jurei, pai Pra mudar Liga lá, mate Ai Ai, ai, ai Ficou uma dor nas costas Tô ficando Tô ficando, velho Cê tá doido Hoje tem Opa Festa de gado A Joanela é show Joanela tá com os carros Bonito, moço Tudo fada de alumínio Olha Tu é doido, moço Ai, ai, ai Rapaziada Tem uma dineral da anela Pegar o rodonel agora Deu um probleminha Essa noite Deu uma cambreada Ai Chegui na Minha serra do 90 Morrendo de sono Aí Subi a serra Parei no 90 Ali no posto Deu umas 3,5 Ah, não aguentei Gotei 4,5 Aí acordei 6,5 Não aguentei Puxando a pílula No rodonel Olha aí Fazer entrega Duas entreguinhas Nossa senhora Meu Deus Moço, olha lá O X-133 é muito massinha, velho Cê tá doido Cheguei a amolecer As perninhas aqui Espera aí Eu pra te ver, moço Ai, meu Deus Cê tá doido, Joanela É, eu sou apaixonado No X-133, moço Chegando Trouxe arrepia pra caramba Tu é doido E aquele lá é massa Azul com a soxinha rosa Não tem pra bater Não tem Não tem vermelho pra bater Não tem branco pra bater Igual o azul Aquele azul lá Da soxinha rosa Olha Trouxe ele desumendo É hora de sinal, né Deve fazer duas entreguinhas ali Uma em Varza Grande e Paulista Varza e Paulista Na verdade Na verdade é Varza e Paulista E uma em Vandiaí Aí vamos ver, né Hoje eu acho que eu não consigo carregar Com certeza Tudo que eu queria Era só amanhã, né Durmer a noite toda Tomei ruim da gripe Não tô muito bom Essa semana vai ser bem curta Hoje a segunda manhã Já vai ser quinta E depois sexta Vamos pular Terça-feira E quarta-feira Dessa semana Pra quem emendou feriado Pra quem não emendou Daí continuou Uma semana normal Eu achei que eu iria Trabalhar Também Mas eu emendei Deu boa Nossa, olha lá Aquele 113 Olha A PR na badana Badanão, velho Gigante Olha Uma pezinha lá Aparece Aparece Cacharias Tudo Ei, jovem Vai junto Olha Que caradão Nossa Olha aí Bebada Uma Uma E Florian Uma 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 Obrigado.